Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Na paz, naquela costumeira tranquilidade? Eu espero que sim. Olha só galera, olha o nível deste carro aqui que está sendo vendido, tá bom? Fernando Couto, né? Ele está no evento aqui na Moca, Moca Plaza Shopping. É um Thunder Beauty, é um Thunder Beauty da Ford, gente. Um tremendo clássico, né? Um carro muito bonito, gente. Não tem como a gente não parar para olhar e gravar esse carro e compartilhar com vocês, gente. Um carro gigante, tá? Eu chuto aqui que ele tem mais de 5 metros. Deve ter algo em torno de 5 metros, 5 metros e meio. Thunder Beauty, olha só que coisa linda, gente. Um carro muito bem restaurado. Acredito que ele tenha sido restaurado, né? Está impecável, gente. A gente não vê um detalhe nesse carro que não esteja original. Está com todos os cromos, um carro todo bem alinhado, né? Pintura impecável. Realmente é uma obra de arte, tá? É um carro extremamente raro. Uma obra de arte, você vê nos detalhes, né? Desde os para-choques, a gente olha aqui as calotas, gente. Olha só que coisa linda. É maravilhoso o carro. As arestras de ar aqui, ó. É uma coisa assim que chama atenção. Não tem como a gente não vir ver esse carro, gente. É muito detalhado, muito cromo. Acredito aí que é um carro que deve ter entre uma tonelada e 600, uma tonelada e 800. Com certeza é um carro pesado, né? Pelos detalhes de acabamento aqui. E eu vou deixar o contato do vendedor, tá? Ele está pedindo 250 mil por uma preciosidade. O motor, gente, olha só. Motor 390. Motor 390. Esse motor aqui, eu vou chutar. Eu não tenho precisão, mas ele é um big bloco, é um bloco grande. Motor provavelmente V8 e deve ter ali seus 300 cavalos, tá? É um motor V8 clássico da Ford. Se eu não me engano, foi usado até no Mustang. Ou seja, meus amigos, é um carro realmente extremamente raro. Uma peça única de colecionador, né? Um carro exclusivo. Se é o que você está procurando e você tem real interesse, eu vou deixar aí na imagem o contato do proprietário. Dá uma ligadinha e entre em contato com ele, tá bom? E se você curte itens de época, já se inscreve no canal e deixa seu joinha, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.